Mega Curioso e Ministério da Saúde apresentam Você tem medo de vacinas? Muitas pessoas têm medo de vacinas, mas isso é tudo por falta de informação. E hoje vamos explicar um pouco como funciona a produção de vacinas aqui no Brasil e desmentir algumas desinformações que podem aparecer por aí. Mas não vou ser eu que vai falar isso pra vocês. Para apresentar esse vídeo, convidamos a maior autoridade em vacinas do Brasil, Zé Gotinha! Olá, pessoal! Eu sou o Zé Gotinha. E vocês já devem ter notado que de uns tempos pra cá a gente tem visto algumas dúvidas e desinformações sobre as vacinas, né? Muita gente compartilhando mentiras e fake news! Ah, mas isso tem cara de ser coisa do tipo coisa ruim. É um vilão aqui do canal que sempre tá aprontando alguma. Antes fosse, mas o inimigo agora é outro. Nos últimos anos, o vírus da desinformação tem crescido de forma preocupante no Brasil. E isso é terrível, pois por causa dessas mentiras, muitas pessoas pararam de tomar vacinas e de vacinar os seus filhos. Tipo cientista, traz o quadro aqui. Me ajuda a mostrar pras pessoas uma coisa. Vocês sabiam que o Brasil já foi referência mundial de imunização e vacinação? E que muitas doenças que já estavam erradicadas no Brasil acabaram voltando, como a poliomielite e os surtos de sarampo? Nossa, mas isso é terrível mesmo! E nem o tipo coisa ruim seria capaz de algo assim. Uma coisa que eu sei bem, até porque os tipos cientistas aqui sempre me informam bastante, é que muitas das vacinas que a gente toma aqui no Brasil são produzidas por profissionais brasileiros extremamente qualificados. E elas passam sempre por testes para verificar possíveis efeitos colaterais, testes para dosagens corretas e eficácia. E tudo com muita segurança e responsabilidade. E é aí que é feita a regulamentação, a produção em massa e finalmente a distribuição. Vixe, é uma longa jornada de muito trabalho para criar uma vacina e para ela chegar até a população, né? Sim! Esse é o ponto! É sempre uma vacina segura, testada e aprovada, que vai ser aplicada de forma gratuita em pessoas de todas as idades e classes sociais Brasil afora. E é graças a todos esses testes que a gente sabe que a vacina não vai te dar alguma doença ou deficiência. Muitas vidas já foram salvas e muitas ainda continuarão sendo, mas todos precisam fazer sua parte. Então, chegou a hora da gente se unir para essa missão mais que importante. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que não acredita em vacinas e venha fazer parte do Movimento Nacional pela Vacinação. Atualize seu cartão de vacinas e proteja quem você ama incentivando a vacinação. Muito obrigado pela participação mega especial, Zé Gotinha! E fica aí a mensagem, vacinas protegem você e quem você ama. Então, atualize sua caderneta de vacinação e procure uma unidade básica de saúde. Para saber mais, se liga nesse link que vamos deixar aqui na descrição. Ah, e sempre reforçando que as vacinas estão disponíveis nas unidades do SUS e nos postos mais próximos de você, gratuitamente. Até a próxima animação!